Galera, tá acontecendo o videão aqui porque nós vamos pra onde? Nós vamos pro Espírito Santo! Tamo indo aí, vamos pegar o voo agora e vocês vão acompanhar um vlogzão de todo o rolê. Vamos fazer o workshop lá no Espírito Santo. Posso ir embora? Vamos embora! Menino tá sério! Eu tô fazendo... vai ter conferência na nossa igreja e nós não vamos estar aqui, pelo menos nos dois primeiros dias. Vamos pra lá, pra Vitória. Daí eu fiz todas as coisas das artes, né? Essa aqui é a que vai no telão. Vou fazer a thumb agora. É só enquadrar aqui porque já tá tudo no jeito, ó. Mostra, mostra pro pessoal. É conferência, conferência da família. Essa aqui é a artes aí que eu fiz. Mas aí é só agora ajustar pro pá em 16x9 aqui, 1080. Mandar pra galera colocar lá. Acabando de desembarcar. Quantas horas nós vamos ficar aqui no aeroporto? 4 horas e meia. 4 horas e meia que é a conexão. Eu gosto! Ela gosta de ficar no aeroporto, velho. É que aqui agora me deu bom. Agora tá na hora de almoçar, né? Agora é a parte boa. Agora eu vou conseguir enviar tanto. Eu já ajeitei. Lá já tá pronto, ó. Bora. Só enviar. Tá tudo cheio. Bruno, fala aí. A cara tá boa, né? Ó. A cara tá boa. Ó. Será que vai estar bom? Experimenta aí, vamos ver. Dá o veredito. Esse aqui é o teu. Vai. É bom? É bom? É bom? É bom? É bom. Deixa eu ver. Au. Come o teu. Fermento. Au. Hum. Bom. Bom? Melhor do teu. Nossa, o voo atrasou pra ajudar. Atrasou mais uma hora, praticamente. Finalmente, agora vamos embarcar aqui, ó. Graças a Deus, já estamos entrando. Chegamos, gente. Chegamos aqui. Chegamos no hotel. Ó aqui, ó. A figurinha aqui, ó. Nós estamos por aqui no meu lugar, eu acho. É muito bonita a cidade, cara. Chegamos à noite, mas eu falei que é muito bonita já. 852. Oi. Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Aí você vê que o hotel é gostoso quando o... O chão tem carpeiro. O chão tem carpeiro, exato. Aqui onde a gente entrou. Aqui tem um espelho. Aqui é o quarto. Tem a cama. Temos um lugar aqui pra falar com o psicólogo. E... Vamos ver a vista. Vamos ver a vista. Olha isso. Opa! Olha! 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 Uau! Com certeza que aquelas geladas aqui não há. Eita, tem que abrir bastante. Tem que encostar isso. Não vai dar pra ver. Olha aí, ó. Olha a vista lá, galera. Vamos fechar para que o solar não cair? Olha aí, ó. Lá no fundo é a praia, Bruna. É? É. Que fundo. Lá, ó. Que fundo. Ai, meu Deus. Lá é a praia, cara. Olha aí, ó. Show de bola. A praia parece ser muito bonita aqui. A gente só viu de noite, né? Só passando na orca. É, chegando de noite parece muito top, né? Parece que é legal. Então, banheiro, né? Só pra vocês verem. Vamos abrir a câmera aqui. O box. Aqui, né? Tadá! E o espelho. Agora o pessoal tá esperando a gente ir lá embaixo. Que a gente vai comer. Hoje ainda tem que acertar os slides. Porque cada lugar que a gente vai é uma projeção de um tamanho diferente. Então eu tenho que terminar de acertar, ajustar a resolução, né? Olha ela mal acostumada, gente. No coco-bambu. Mal acostumadinha. Tem a galera aqui. Tamo comendo coco-bambu. Bom dia, Vitória! Um vião chegando. Vião. Vum. 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 Bateu nos prédios! Vum. É isso aí, galera. Isso aqui, ó. Ó a vista, ó. Ó a vistinha. Tamo já se arrumando pra tomar um café. Ó aqui. Olha aqui, olha aqui, deixa eu mostrar um negócio... Ó o creminho! Ela que jogou na minha cara, gente, como que eu ligo isso? 7h49, o pessoal vai vir pegar 8h30, a gente aqui, e vamos lá pra igreja, e daí é o dia todo lá. Essas primeiras horas tem que ir pra partida separada, só uns horas em uma sala, aí acabou o tempo. A menina tinha falado, talvez a menina tava falando muito ainda, mas a gente voltou. Talvez cartão de visita da igreja, cartão de diesel, cartão de oferta, tudo que faz parte do visual da igreja, da parte de vídeo, ou só imagem, ou som, música e tal, tudo isso de certa forma tá passando uma mensagem, e eu considero como mídia. Acabamos a primeira parte então, aí não dá pra filmar lá, né, porque tem uma música tocando, diesel, torais. É isso aí, tamo aqui fora, vamos almoçar agora, a gente volta um e-mail. E aí, como é que tá, Bruno? O que você tá achando? Ah, tá bem legal. Esse tem bastante gente? Tem muita gente, né? Tem muita gente, aham. Tem muito massa daí, muito massa. É muito legal poder compartilhar as paradas. Tô emocionado. Eu tô aqui, comendo a saizinha. Ah lá, o homem tá lá. Vê, Bruno, qual que cê quer aqui? Nossa! Ó, tamo na pausa agora. Não aguento mais me ouvir, tá ligado falando? Eu fico assim. Ronaldo, pastor da igreja. E eu recebo! Fazendo, consolidando, aumentando o público, alcançando pessoas. Pessoas que vão ser alcançadas, o Evangelho vai enxergar algumas lugares que a gente nem imagine, através de uma decisão, através de uma cultura. e nós agradecemos a Deus pela sua vida. Obrigada! Sérgio, mais uma vez, obrigado! Tchau, Bruno! Tchau, obrigada! Tchau! Caravieira aqui, de onde que é? Caramelas da Bahia. Fica quantos quilômetros aqui? Caramba! 500! Que pouco, ué! Só saíram 3 horas da manhã da Bahia pra tá aqui, velho! Valeu muito! Valeu muito a pena! Que legal! Cansado, né? Cara, dá pra você ver, né? Pô! E agora vocês vão voltar direto, já! Vai comer aqui, né? Vai dar uma aproveitada, né? É! Mais segunda! Vai dar uma aproveitada, né? É! Comer, né? Quem sabe fazer! É legal! Pô, valeu demais! Agora a gente já voltou da igreja, já veio no hotel, já tomou um banho, vamos sair comer, foi tudo certo, graças a Deus! Eu tô muito feliz porque veio muita gente dessa vez, cara! Eu não esperava isso! E foi muito massa! Né não? É, não! Eu tô emocionante! Foi muito legal mesmo! Foi muito legal! É, não é, não! Foi muito legal! Agora vamos tomar uma vitrine! Sim! Aí eles acabamos de comer, não filmei lá nós comendo, mas acabamos de comer! Por que você tá usando assim? Tamo indo com o Naldo e com o Paulo embora! Vocês já conheciam eles no vídeo! Os caras 10 aqui já... Por que você falou pro vídeo? Então o quê? Porque você pegou o celular assim e virou panela e falou assim! a gente foi aqui para filmar eles para falar do Nau e do Paulo agora já voltando para o hotel tem que organizar todas as coisas que eu vou sair cedinho cinco e quinze cinco e 15 começa em barco e 15 começa a se embarque só que eu vou mostrar para vocês aqui ó o que que eu trago eu trago um monte de coisa que no fio eu não uso mas quando eu não levo acaba faltando microfone aqui ó para fazer o sem fio né o arquimétrico da Rolilente no mesmo tempo que ele tá mandando o áudio para câmera está gravando internamente também a câmera da Sony zv10 deixei ela menor Zinho porque a lente do kit mesmo gravador da Sony tá Sony irei eu tô com sono já gravador da Zoom até que não foi muita coisa dessa vez é cartão de memória a gente gravou o shopping na câmera foi três quatro cartão de memória quatro cartão quatro cartão de memória esse aqui é o outro Lark Lark C1 maravilhoso para celular este pé aqui na 11 sensacional que ele entorta como ele é um canivete suíço eu carrego ele também se precisar aqui fora o notebook né tem que trazer e o iPad é isso aí só fazer um review da bolsa review da bolsa e o gelo dormindo ainda tá dormindo ainda o gelo que eu levei agora a coisa que eu nunca nunca não já senti mas é que agora senti que uma coisa que eu imaginei que eu senti porque normalmente quando vai passar no negócio do aeroporto você tem que tirar o notebook aí eu tirei tirei a bochete dos negócios voltei no notebook eu sim já ia tirar abrir aí a capa do notebook eu ele puxei a capa foi só a capa assim o véi minha alma saiu assim ó e aí eu olhei não tava porque eu nem que ele escorrega lá para baixo e esconde é provavelmente norte guardar ele eu não coloquei na capa e sempre coloca eu puxo a capa eu puxei a capa daquele gelo de um segundo minha alma saiu mesmo assim sabe já tava eu já tava lá já quase lá e onde que eu ia ter esquecido isso porque o voo já vai ser daqui a pouco como é que é buscar isso é ia ter ficado na igreja daí ia ter que achar alguém para abrir a igreja até ir lá porque a igreja em Vitória não é em Vila Velha a gente tá em Vitória apesar de ser perto aí é um rolezinho eu pensei um milhão de possibilidades em meio segundos sem a minha alma dentro do corpo assim ó descolado e assim ó e ele tava escondido aí eu tirei a capa assim velho aí que eu enfiei a mão e achei meu senhor tá louco e o vlog não acabou tinha que né não acabou não acabou cancelaram nosso voo simplesmente vou pra cancelar então vamos pegar o limão e fazer uma limonada então hoje é domingo nós vamos aproveitar e vamos lá na fast church eu tô coisa linda eu tô achando é bom que cancelou é lógico que ela tá achando é bom primeiro que ela gosta de ficar no aeroporto já começa errado por aí olha ele procurando ele olhou em todos os lados e não olhou aqui procurando perdidinho perdidinho a gente me chamar você tem que ficar me esperando né eu quero assim a gente vai ter troca nossa câmera suja aí então agora a gente tá no hotel aqui vai dar certo é uma hora ainda vamos almoçar agora acho que nem tem quarto liberado ainda que o hotel tá cheio mesmo assim mas cara nem vou falar pra que assim nem quero estressar vou aproveitar a oportunidade de ficar um dia aqui em São Paulo né se bem que tinha culto hoje tinha que estar lá na igreja mas fazer o que é mano essas companhias parece que os funcionários cada um vive no mundo deles eles não se comunicam cada um fala uma coisa tá ligado tá ligado tá ligado mas enfim vamos tentar extrair o melhor disso estamos aqui no hotel vamos almoçar e vamos tentar ir no culto da Paz Church hoje como a gente não programou de ficar mais um dia eu não tenho mais roupa então a gente teve que vir aqui acho que é o centro de Guarulhos comprei uma camiseta pra poder ir no culto hoje pra poder sair né a gente vai voltar pro hotel agora porque nem conseguimos fazer check-in ainda a gente conseguiu almoçar lá mas o check-in ainda não porque o quarto não tinha quarto liberado ainda a gente só não sabe se vai conseguir voltar pro hotel o problema é isso né porque aqui é meio é bem estranho lugar não consegue Uber você chama e fica rodando o aplicativo ali não acha Uber vamos lá ver se a gente consegue fazer um check-in espera é o lado de partida no endereço de Rachuelo agora nós vamos entrar no quarto graças a Deus gente vai dar tudo certo vai agora é três e meia logo quando voltamos aqui já tava liberado já tinha chamado o nosso -, Graças a Deus que daí agora é só tomar um banho, tchau 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 é também não tem muito tempo não não tem muito tempo não é longe da igreja Dá, é, dá uma meia hora de carro daqui lá na Passchurch, mas vai dar bom. Vocês vão ver o quarto, descobrir o quarto junto com a gente. Vamos fazer um tour de dois quartos nesse... Ah, esse bloco aqui é duplo. Ah, já deve ter uma meia hora de vídeo já. Nossa, véi, pensa num quartinho de hotel topzera, topzera, véi. Só que aqui já tem um avião, né, só pra fazer uma moral, porque faz um transtorno todo, cancela voo, daí bota lá num quartão top, lógico, né, pra fazer uma moral e bota um avião ali, que é pra não ir embora. Peraí, vamos ver aqui fora, vamos ver aqui fora. Qual que é a vista? Tem uma piscina lá no fundo. Ó lá, lá tem uma piscininha. Tum! É, é só ilusão, porque nós não vamos aproveitar nada, né? Mas, cara, olha o quarto. Ah, mas nós vamos dormir aqui. Esse quarto, gostosinho. Ó o banheiro, ó o banheiro. Chegou assim, ó. Eita, que barulheira. Uou! Bonito, banheiro, bonito. Abre pra ver, pra ver, pra ver, no geral. Aê! Uuuu! Valeu, vou, nem vou reclamar mais aqui. Brincadeira, vou processar assim. Ele tem um sofazinho aqui. Não, mas a verdade é a seguinte, agora falando sério sobre isso. Os caras pagam alimentação, pagam hotel e tal, cara, mas tem todo um transtorno, né? É, não é simples. É, por exemplo, eu tive que, a gente teve que gastar de Uber pra ir lá comprar roupa. Não, e ó, que horas que foi? Que cancelaram, era nove e pouco. Era nove da manhã, a gente tá entrando até a hora. Agora três e meia da tarde. Três e meia, tá ligado? Então assim, é um transtorno, um cansaço, uma loucura. E não sabemos como será amanhã, né? E amanhã, a gente não sabe como é que vai ser. Que estão comentando que vai ter uma greve aí no aeroporto. Aí lascou-se. E assim, ainda que a gente não tenha que cumprir horário, né? Tem gente que tem amanhã, na segunda-feira, que tá lá às seis horas da manhã trabalhando, né? Na cidade, cada um, respectivos. Mas é isso aí. Pra nós vai ser bom que nós vamos ver. Visitar a Paz Church. Vamos ver o Marcos, vamos ver o Amandio. O Marcos já tá esperando nós aqui já. E aí, mano? E aí, meu irmão? Tô com o mano já. Eita, que é. E aí que você é de casa. E aí, esposa? Oi, tudo bom? Que prazer. Prazer. E aí, meus amigos? Aí, galera, chegamos aqui na Paz Church. Estamos agora aqui na Paz Coffee Shop. Marcos tá pegando um negócio pra comer ali. E é isso aí. Como é que tu tá, pô? Ô, Luna, tudo bom? Tudo bom? Que negócio. Aí, galera, eu tô aqui com o Amandio. E aí, galera? Tiago, Tiago? Tiago. Olha só a mesa do homem. Isso aqui é... Eita aí. Show demais, né, mano? Mudou bastante aqui, cara. Mudou, mudou. Agora tem mais coisa. Tem tela ali. Agora temos essa tela aqui que nos ajuda bastante. Bom demais. Aquela tela aqui é cada uma das câmeras. Aí tem um multiview ali das câmeras. Bom demais, cara. E agora estamos assim, estamos... Cada vez mais a ideia é inovar. A ideia nunca para. Não dá pra parar. E aqui tá... O som humilde. O que é isso aí? E aí? Como é que você tá? Concentrado aí. Agora... Que emoção. Que emoção. Vamos participar do culto aqui hoje, velho. Gostoso, velho. Olha lá. Montagem regressiva. Espero que essa música não tenha direitos autorais. Passar um dia no teu tempo do que mil dias em qualquer outro lugar. Isso é o que nós amamos. Nós escolhemos até esse prazer das coisas de Deus. Eu gostaria mais de ficar no portão da entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. Aê, acabou o culto aqui, velho. Tira, tira, tira. Ah, um pouquinho a covid aqui. Gente, resolveu cair em toró aqui agora. E a gente já vai embora pro hotel, né? Pra descansar e tal. Foi muito bom o vinho aqui, velho. A gente... Foi uma limonada muito boa, né? É, dois limões, né? Que é o voo cancelado. A gente pegou a limonada mesmo. Foi bom. Reveu a Mandy, o Marco. O Marco foi pra gente ir lá no hotel, cara. Pra vir aqui. É próprio limão. Aí, agora... A gente assistiu um culto, né? E metade de um culto a gente ficou lá na house. Pegando umas dicas ali com a Mandy, né? Do ônibus. E a gente tá esperando o Uber pra voltar pro hotel. Pra ver se a gente consegue o rango ainda. O rango da Uber. Já tamo acomodadinho, né? Dormi um pouquinho. Tem que cuidar cedinho. E é isso aí. Tchau! Um cafezinho da manhã. Um cafezinho da manhã. Meus olhos tão até inchados ainda. Porque os caras fazem todo o rolê. E ainda ficam pressionando, né? Porque o voo é só 10 horas. Mas eles falam que a gente tinha que sair do hotel 6 horas da manhã. E agora a gente vai tomar café a 5 e meia da manhã. Mas... Obedecer, né? Quem não quer perder o voo. Chegamos. Chegamos, mas não chegamos ainda. Mas nós já vamos fechar esse vídeo. Porque, né? Já deu muito. Chegamos em Maringá. Ainda tem mais uma horinha pra chegar na nossa cidade. Agora acabou os B.O. É, agora é só ir pra cidade. Pra uma cidade que é coisa rápida. Mas é isso aí. Deixa nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Pra ver se eu faço mais. Toda vez que a gente for fazer alguma coisa, viajar e tal. Se a gente tenta gravar algo assim. Fechou? Grande abraço pra vocês aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fechou? Fui. Tem um sapo no carro, velho. Nossa, velho. Um sapinho, velho. Será o vlog? Mas apareceu um sapo no carro. Eu vou parar pra ele descer, né, velho? Alguma outra coisa, velho. Vou parar pra ele descer, que você não vai perder na estrada, né? Olha lá, que bonitinho. Credo. Ô, João. Peraí, peraí. Ele já saiu fora. Ué, não sei onde ele foi agora. Deve ter pulado no mato. Nossa, o jeito que foi o carro. Oi, ele saiu, oliva aí. Oi, dantanfra. Oi, dantanfra. Oi, dantanfra.